Que tal o suco natural para acompanhar o seu lanche da tarde de hoje? Aqui no Shake Lanches você encontra opções de morango, laranja, abacaxi e vários outros sabores. Hoje eu escolho um suco natural de morango e um sanduíche natural para acompanhar. Venha você também aqui no Shake Lanches, aberto todos os dias, esperando por você. Se inscreva no canal.